Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jossana, se perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não toma enquanto eu não chegar Sou um filho único, tenho a minha casa pra olhar Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jossana, se perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não toma enquanto eu não chegar Sou um filho único, tenho a minha casa pra olhar Lá, 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 Não vou ficar nem...